E aí, galera, a gente vai ver o nosso canal que vai deixar aquele gênero para fortalecer, muito obrigado. Hoje nós estamos aqui no helicóptero de Colossi, um H-CVC, né? Vamos estar aqui com a nossa aeronave, tá? Da Medcap, né? Vamos saindo aqui do aeroporto, só deixa esse... Boa! Tem mais um, tem mais um, tem mais um... Tá revendo, tá aí? Muito obrigado a todos, tá boa aí. Tá, 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 tá revendo, tá, revendo. O todo esse projeto nos passa. E aí 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 RIO TOWER HELICOPTER NOVEMBRO 805 UM MIK BRAVO FREQUENCY CHANGE RIO APPROACH HELICOPTER NOVEMBRO 805 UM MIK BRAVO IS TYPE HELICOPTER H125 QUATRO MILES SOUTHEAST OF GALO TRIZENTOS PS REQUEST CLEARANCE TO TRANSITION CHARLIE AIR SPACE HELICOPTER NOVEMBRO 105 UM MIK BRAVO RIO APPROACH SQUAT 00 SIS CIS SQUAT 00 SIS CIS HELICOPTER UM MIK BRAVO HELICOPTER UM MIK BRAVO RADAR CONTACT NELFORCE MILES SOUTHEAST OF GALO TRIZENTOS PS CLEARANCE TO TRANSITION CHARLIE AIR SPACE CLEARANCE TO TRANSITION CHARLIE AIR SPACE HELICOPTER Obrigado. 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 Obrigado.